Olá, meu pessoal! Espero que vocês gostem deste vídeo. Este vídeo tem muita coisa legal. Nós, eu e minha amiga Laura, que você já conhece aqui do canal, nós íamos fazer esse cruzeiro aqui nas águas aqui da Austrália mesmo. Então, eu espero muito que vocês gostem. Eu estou gravando este vídeo, mas eu vou dividir. Vai ter outras partes, para não ficar muito grande, tá bom? Então, você que está chegando aqui agora, eu te convido que venha se unir a nós, se inscreva. Se você gostar deste vídeo, deixa o seu like. E, gente, uma aventura conosco. Beijo! Amo vocês! Então, gente, pegue a pipoca, senta aí no sofá e venha assistir comigo este vídeo. Beijinho para vocês! E agora, que já estamos aqui dentro do navio, vamos aí ver o nosso quarto. Fica ligadinho, que nós já estamos chegando na porta do quarto. Vamos pegar a chave. Laurinha, você quer pegar a chave? Vamos entrar. Aí, pessoal, já chegamos na nossa cabine. Olha só que chique estes dois homens aqui, Laura. Um para mim, uma chave para mim, outra para a Missis Laura. Olha só que chique estes dois homens aqui, é o contrário, o seu é este. Então, vamos abrir? Aí, gente, vamos ver, acender a luz. Vocês são os meus convidados. Obrigada. 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 Olha, gente, vocês são os nossos convidados, né, Laurinha? Sim, obrigada muito. Olha só. Ah, nós temos um bichinho aqui. Que grafinha. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada muito. O que você está fazendo? Nós estamos em casa aqui. Vamos lá. O que é o seu nome? Eu sou Chessy, eu sou a supervisor aqui. Ah, obrigada, Chessy. Just let us know where we are housekeeping. Yes, ok, thank you. Gente, olha só. Essa aqui é uma cabine de dentro, tá bom? Nós temos aqui uma mesinha, escrivaninha. E a Laura, uma TV. Vamos descobrindo, Laura. Vamos descobrindo o que nós temos mais aqui. Vamos ver aqui. Ai, nós temos um guarda-roupinha aqui pra colocar nossas coisas. Vamos ver. Olha. Com cabide e tudo. Ah, o nosso banheirinho. Olha aí, gente. Banheirinho. Ai, gente. É muito nice, tá? Chuveirinho aqui. Ótimo. Muito limpinho. Muito organizadinho. Um sabonetinho ali. Aqui a gente vai colocar as nossas coisas. Nossos shampoos. Creme, maquiagem. Laura, e essa porta aqui? Que é essa porta aqui? Tem que sair daqui. Peraí. Ah, é uma outra... Um guarda-roupinha. Então é isso, gente. Tem mais uma... Ah, esse aqui é um relógio. Ah, esse aqui é o cofre. Para as nossas joias. É, para as nossas joias, gente. Aqui tem uma aguinha. Mais umas passas. Controle. E... Aqui uma geladeirinha. Né? Uma frigobar. Então, temos um frigobar aqui. Ai, muito nice, gente. Gostei bastante. E você, Laura? O que você me diz? Amei. Maravilhoso. Um sonho. Então, tá. Vamos ver aqui. Nós temos mais depois, né? Você escolhe. E o chefe faz com você. Eu escolhi isso daqui. Vamos ver o que ele vai fazer para mim. E o que ele vai fazer para mim. O que ele vai fazer para mim? É muito delicioso ou não? É muito delicioso. É muito delicioso. É muito delicioso. Ah, pode eu comer o teriyaki sauce, por favor? Esse aí é a minha comidinha que ele está fazendo. Olha. O que ele vai fazer para mim? O que ele vai querer, Laura? Eu vou querer o tio e o meu teriyaki. O topo. O meu já está pronto. E olha a vista, gente. Olha a vista. O que ele vai fazer para mim? Então, meus amores, nós já estamos aqui dentro, né? Do nosso quarto já em uso, tá? Para vocês verem. Nossa amiga aqui, Laurinha. Nossos bonequinhos. Então, nós já estamos aqui dentro do quarto. Olha só. Já coloquei as coisas aqui na bancada. Perfume. As coisas que a gente usa, né? E... E é isso. Olha que quadro mais lindo. Lindo demais. Tem este daqui. E os nossos amiguinhos aqui, passarinho. Mais este aqui, que é o nosso dinossauro. Nosso dinossauro. Que... Os camareiros fizeram hoje para nós. Então, é isso, meus amores. Vocês veem que é bastante espaço. Tranquilo. Está aqui a Laurinha se produzindo, meu Deus do céu. Para nós sairmos, né, Laura? Sim. Para nós mesmo. É um passeio, né? Vou mostrar para vocês aqui agora. É... O banheiro, gente, que eu já mostrei vazio, né? Mas eu esqueci de mostrar para vocês, gente, que vem aqui o sabonete líquido. E ali o shampoo. Tem o shampoo ali, né? Que é o shampoo misturado já com o condicionador. E é isso. Eu não tinha mostrado para vocês. Aqui já colocamos algumas coisinhas. Aqui as coisinhas da Laura. E aqui as minhas coisas. Então, assim, fica muito, né? Muito tranquilo. Né? Fica bastante... Bastante confortável, gente. Muito confortável. Espero que vocês gostaram deste vídeo. E eu vou estar gravando mais vídeos aqui. Então, aguardem, gente. Vou estar... É... Fazendo, né? Cortes, né? Cortando essa parte aqui. De dentro do... Da cabine. E... Para que vocês... Também não fiquem enjoados, né? Senão o vídeo fica muito longo. Mas... Aguardem. Tem mais vídeos sobre... É... Esse... Esse passeio no navio. Tá bom? Então... Eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva. Tem vários outros vídeos. E deixei a opinião de vocês, gente. O que vocês gostariam que eu fizesse mais, tá bom? Beijo. E até a continuação desse vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.